Na quinta-feira, 28 de abril de 2022, aconteceu mais um dia de vacinação contra a Covid-19 em nosso município. Desta vez, os PSFs 1 e 2 realizaram as aplicações das doses. No PSF 1, a vacinação foi para adolescentes, adultos e idosos. Lá, o total de 21 pessoas foram imunizadas. Já no PSF 2, foi aplicada a vacinação em crianças de 5 a 11 anos de idade. E apenas 27 crianças foram protegidas. Fique atento ao cronograma de vacinação já divulgado pela Secretaria de Saúde. No dia 5 de maio, no PSF 2, na Vila Morena, será realizada a vacinação em adolescentes, adultos e idosos. No dia 4 de maio, no PSF 3, da Mangueira, será realizada a vacinação infantil para crianças de 5 a 11 anos de idade. Fique atento e vacine-se!